Um 18 anos na vida da gente é muito bom, mas dois é muito melhor, certo? E se eu fizer uma breve comparação entre esses dois de uma forma saudável pra falar quais são as diferenças, quais são os destaques de cada um? Vamos lá? Nesta mãozinha eu tenho um Chivas 18, nesta outra aqui eu tenho o John Walker 18 anos Ultimate. Qual que é a diferença entre esses dois whiskeys? Obviamente eu não vou pegar nenhum dos dois pra comparar a coloração, pois eles têm adição de corante. Agora quando a gente começa a observar a licorosidade, a oleosidade, vamos lá. Cara, eles são bem parecidos. Até a velocidade com que as lágrimas vão descendo aqui é muito parecida. Olha, basicamente eu posso dizer que dá um empate entre esses dois aqui, essa parte da licorosidade. Agora quando a gente vai pros aromas, vamos lá? Vamos começar pelo Chivas 18? O Chivas 18 tem aquele adocicado, tem umas frutas maduras, com cítrico, com uma pera, uma maçã, um açúcar, um mascavo. E chega a ser um pouco floral, perfumado. Agora vamos ao John Walker 18 anos Ultimate. O Ultimate, pra mim, ele já tem uma característica maior de whiskeys provenientes da região de Islay, aqueles whiskeys mais turfados. Ele é um pouco mineral também, você sente aquela característica mineral nesse whisky aqui. Você também sente essa característica de frutas maduras, mas eu acho essa característica mais intensa no Chivas 18. Aqui também você consegue sentir uma balinha toffee, foi uma coisa que eu acabei de sentir aqui, que se você der uma inspirada mais profunda, você consegue sentir. Se fosse pra eu falar do ponto de vista aromático, eu digo que os dois são bem equilibrados. Ultimate, talvez ele seja um pouco menos agressivo do que os 18 anos. Isso comparando um com o outro, tá? Porque não que os dois sejam agressivos no seu olfato, mas quando você compara um com o outro, esse daqui a gente sente uma sutileza maior na hora de você sentir os aromas. Mas falando das linhas, das notas, dos layers e sabores, eu diria que onde fica pra mim mais claro é no Chivas 18 anos. Sabores, vamos lá. Vou começar dessa vez pelo John Walker 18. John Walker, quando você toma, ele já é agradável no primeiro gole, assim. Você vai sentindo umas notas de fruta madura, de cauda de fruta, já vem seguido com uma leve picância e também com característica de uísque turfado. Isso pra mim tá, assim, bem presente aqui. Essa nota de uísque turfado, ela é bem nítida que existe essa mistura nesse uísque. Chivas 18. Chivas 18, pra mim, ele é muito mais presente, a característica é do frutado. Das frutas maduras, frutas até um pouco escuras, alguma nota de chocolate amargo, talvez um cupuaçu com também um pouco de figo, tem uma complexidade muito boa também. Então no John Walker, 18 anos, eu sinto as características frutadas, mas sinto também a mineralidade, também o sal, as características dos uísques turfados, aquela coisa mais de algas marinhas, herbáceo, tá presente aqui no 18 anos do John Walker. Já o Chivas, eu sinto muito mais essa característica das frutas mesmo, da cauda de fruta, de frutas maduras, adocicadas, frutas escuras. Resumindo, são dois excelentes blends de 18 anos, que eu acho que vale a pena passar aí no seu bar, e você vê qual deles vai se encaixar pra você. Mas eu garanto que a degustação dos dois, em um dia que você estiver sozinho, querendo curtir um charuto, ou mesmo com os amigos especiais pra experimentar algo de diferente, e que não seja muito intenso pra não assustar as pessoas, esses dois, oito anos aqui, vão te deixar bem feliz. Quebrem suas garrafas, slant e vá. E se vocês quiserem participar dos grupos onde eu passo todos os dias os melhores preços, vê a lojinha do mapa, os presentes, tudo, só comenta aqui embaixo, eu quero que eu mando o link pra vocês. Um abraço.